O jogo foi em São José pela terceira rodada da Liga Nacional. O time da casa começou pressionando com boas chances de abrir o placar. Aos seis minutos, após uma cobrança de escanteio, a equipe da casa quase marca neste belo lance. Um minuto depois, a equipe beltronense abre o placar com o João Lucas. Ainda na primeira etapa, o Marreco acertou essa bola na trave e quase ampliou o placar. No segundo tempo, a equipe do São José volta pressionando e quase empata com duas bolas na trave. O gol que igualou o marcador saiu a três minutos do final, dos pés de Ian. Exatamente um minuto depois, a equipe beltronense sofre pênalti. Ceará foi para a cobrança e marcou o segundo. Final, Marreco 2, São José 1. Esta foi a segunda vitória do Marreco pela Liga e agora o time subiu para o sexto colocado na tabela com seis pontos.